Fala rapaziada, aqui quem fala é o Mob, tô aqui trazendo mais um vídeo de Free Fire pro canal. E galera, nesse vídeo eu joguei minha primeira partida na nova atualização e vocês vão ver que eu fui fazendo as observações que eu fui vendo que mudou no jogo e passei pra vocês, né, porque mudou bastante coisa, teve diferença na jogabilidade e isso eu vou mostrar pra vocês. E também aconteceu uma coisa que eu nunca tinha feito, eu fiz um bug aí que vocês vão ver que ficou muito engraçado e muito diferente, acredito que vocês nunca tenham visto isso. Então, bora pro vídeo. Fala galera, então caiu aqui no mapa publicatório. Vamo lá, vim, o que a gente faz aqui. Vou cair em central mesmo. Vou botar a venda pra vocês um pouco sobre a atualização. Uma coisa que eu percebi de cara é a sensibilidade que mudou, beleza? Então, eu joguei uma partida já e eu mudei a sensibilidade e caiu eu e o cara aqui sem nada. Mano, tá aqui, tu tá usando isso aí já, véi. Ela já perdeu vida pra caramba. E aí, eu vou matar ele. Eita. Acertou. Então, o que eu percebi de cara é que a sensibilidade mudou. Eu joguei uma partida com o pessoal da live que a gente gravou que tá na live que tá aqui, não ouviu. Assiste lá sobre a atualização. E se mudar de casa? Então, galera. A sensibilidade mudou de cara. Eu usava uma sensibilidade 50, beleza? E agora eu tô usando a sensibilidade em 20. Vou mostrar pra vocês. E, tipo, o que que acontece? Mudaram a sensibilidade do jogo. Isso pode complicar um pouquinho, porque a gente vai ter que se acostumar. E outra coisa que eu reparei também, galera, que eu vou falar pra vocês já. A questão do recall da arma. Acredito que seja por conta de ter uma personagem nova e, tipo, equilibrar pra gente usar ela, sabe? Então, o recall da arma tá diferente. Ou seja, tá espalhando. Isso foi uma observação minha, sabe? É... O que é o cara ali? Vou pegar de novo. O que é o cara? O que é o cara? O que é o cara? E, tipo, o que é que eu posso já falar pra vocês? Que vocês têm que ter essa observação. Mudou a jogabilidade. É, como eu falei, eu abaixo a sensibilidade. Mudou o recall da arma. Ou seja, aquele que seja pra gente usar a personagem nova. Vocês têm que se acostumar, mano. Não tem jeito. É verdade. Vou atrás daquele cara. Você quer que eu sou a de mesmo, que eu acho que deu o giro. Mas, então, tipo, mudou a jogabilidade. Sensibilidade da arma. Outra coisa que eu acho. O item novo. O cara não tá vindo passando aqui mesmo? É verdade. Eu vou matar de pistão, velho. Eita. Ele sai! Eu tô errando os botão, velho. Porque eu rodei no celular da mesma na live. O cara nas minhas costas. Ele tinha o que ver. Ele fez isso. Eu já matei. E já peguei. Olha a sensibilidade que tava. E eu abaixei. Onde tá, amigo? Descobriu a cadeia do jogo, né? Isso aqui é a famosa cela. Perdi o cara, né? É o novo item do jogo. Cadeia. Mas vamos lá. Então, tipo, observações que eu fiz já, galera. Pra vocês. Primeiro. Como eu já falei. Jogabilidade mudou. Segundo. O recall da arma. Tá diferente. Como eu falei pra vocês. Provavelmente é pra usar personagem nova. E equilibrar isso, né? Porque se o recall continuar mesmo. Todo mundo conseguir jogar do mesmo jeito. Não tem diferença de personagem nova. Por isso que eu acredito que eles mudaram. A outra observação. Como eu falei pra vocês. É as coisas que tem nova no mapa. Tipo. Esse item. O que eu quero mostrar esse item da safe. Pra vocês que usei de uma vez. E igual o cara caiu. Vocês viram que o cara caiu do paraquedas. Ele já tava usando. Não compensa vocês usarem de cara. Beleza? Não compensa. É verdade. A primeira safe eu acho a menos importante. Porque. É fácil de chegar nela. Só que depois. Já fica um pouco mais difícil. De qualquer jeito. Eu vou ter que sair de central. Então eu compensa mais. Olha só. Eu pude usar agora. Mas a safe tá fechando. Então eu não compensa. Então sempre a gente cheque. A gente tá safe. Vamos esperar se fechar. Pra saber onde vai ser a próxima safe. Então vai ser a visão que eu vou passar pra gente. Ó. Fechou. Aí agora eu uso. Vamos ver onde vai fechar. Bem no centro. Então tipo. Se vocês estivessem em time. Vocês iam fazer isso aqui ó. Eu indico vocês a sempre marcar no meio. Porque aí teu time vai ter noção. Da safe que é. Marca no meio assim certinho. Pro seu time ver. Porque é só você quem usou que vê. No caso. Vamos pra safe. Galera. Então tipo. Eu tenho que achar uma sensibilidade nova. Pra mim. Durar a capa. Vocês viram como eu tava capando o estilo. Tipo. Puxando a mira lá. Pelo céu. É difícil. É perigoso. E parece que ele já me mostra. Esse negócio azul. Ah. Ele me mostra um drop. Né. Que só um drop. Eu tô jogando karma nova cagoso né. Porque eu quero treinar karma nova. Que tipo. Eu vou ver se essa arma parece ser boa. Sabe. Eu curti ela. E. Eu vou trazer um vídeo com ela. Eu achei ela maneira. Então eu tô aqui já na safe. Olha como a sensibilidade tá alta. Tipo. Toda essa sensibilidade no 20. E vocês estão vendo que tá alta. Sabe. Então mudou bastante. Quem jogar vai perceber de cara. Tem cara aqui. Vamos lá pegar esses caras. Vamos ver como ela é de distância. Eu pedi os caras na média de distância. Mas. Beleza. Ali ó. Nada. Eu. Eu acho que esse recurso não tem como mais fazer ele. Beleza. Porque eu fui tentar fazer ele mais vezes. E nenhuma pegou. Então eu não acredito que não tinha visto de novo. Tem visto bem. Parece que você mirando com ela. Mas. Isso eu não tinha visto bem. Tem a cura d'água. Fiz bem. Fiz bem. Parece que você carrega o tiro dela. Agora eu entendi. Mano. Que massa. Parece que você dá um power no tiro dela. Que louco. Eu não sabia disso. Caraca. Que da hora. Agora eu entendi. Então galera. Vamos continuar aqui. Viu. A safe fechou certo. Como me falaram. Eu fui inteligente. Porque eu usei bem depois. Então essa safe aqui. Já é um bizu. Já está nela. Pra caramba. Esses caras estão trocando ali. Vamos dar aquela ruxada. Esse cara está tirando em mim. Provavelmente. Mas eu vou ruxar nesses caras aqui. Matei um. Já está no mole. Está parado. Nossa. O cara se fez a... Minha geladeira ali. Batei outro. Batei outro. Batei outro. Batei outro. Batei outro. Batei outro. Fugiu! Eu estou errando muito capa com a arma, porque está muito sensível. Já me recuperei. Agora a gente volta. Está bem sensível mesmo. Aí eu estou aqui. Eu estou errando um pouco. Aff. Que isso? Mas galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante a comunicação. Mudou a jogabilidade. Eu tenho que aprender a jogar com esses jogos. Jogabilidade ainda. Porque eu estou errando bastante capa. Valeu a todo mundo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vai para o jogo. Mura as sensibilidades. Tem que se acostumar logo. Porque quanto mais rápido você se acostuma, melhor é. Beleza? Troca a sensibilidade. Provavelmente vocês vão querer comprar para a cidade nova. Porque eu acho que quem ter ela vai ficar pegando. Eu vou trazer uma partida com ela. Porque com certeza ela deixa o recuo melhor. Porque parece que o jogo tirou o recuo das armas. Para a gente usar ela e ficar com isso. Parece que foi o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.